O que mudou foi um duplo salto mortal nos anos 90. Então, o sistema que permitiu a urbanização e a industrialização, que permitiu o milagre econômico dos militares nos anos 70, fracassado posteriormente, mas mal ou bem com a base, fracassou por causa da energia, do choque do petróleo de 73, 79, que levou ao endividamento, à moratória, e aí ajudou na formulação e aplicação no Brasil do consenso de Washington. Ao tal da dívida pública, a dívida externa, para quem não se lembra, era o grande catilinária do debate público. As estatais eram mostradas à televisão como um grande elefante, passeando pelas lojas e quebrando tudo. Era essa a imagem que criaram para demonizar a visão daquelas empresas, a siderurgia, a telecomunicações, que de fato teve uma mudança estrutural, dizem que foi a privatização, não foi nada disso. O que universalizou o acesso das telecomunicações foi o padrão tecnológico das redes com radiação eletromagnética, com as ondas eletromagnéticas, não com o cabo, como era antigamente. Então, a imprensa fala isso daí, para tentar. Mas o fato é o seguinte, que nos anos 90, então, a mudança do paradigma elétrico começou no chip, onde eles venderam as empresas pelo preço contábil depreciado das empresas públicas, a Indesa, a Chilena e as outras, foram vendidas em geral para os próprios empreendedores, os amiguinhos do Paulo Guedes, que esteve lá também naquele tempo, a escola de Chicago, Bussi e outros economistas. Eles compraram e depois criaram o modelo de precificação pelo custo marginal, usaram a teoria marginalista, dizendo que o valor econômico do bem é o seu custo marginal, isso é quanto custa a produzi-lo hoje. Com isso, eles conseguiram criar o conceito de empresa de referência. Não importa quanto esteja investido numa redistribuição de Santiago ou ao Paraíso, nós calculamos quanto custaria hoje essa rede e se a empresa que opera ela, opera de maneira adequada, com manutenção, então, ela tem direito de cobrar como se fosse uma rede nova. Base de capital nova, taxa de remuneração é um ganho para a distribuição. Depois, na Inglaterra, avançaram, notem, então, o primeiro salto desses, acumulação primitiva chilena, que depois vieram comprar empresas, os chilenos, no Peru, aqui no Brasil, lá em Deza, lá na Ceará, era chilena, e depois venderam para a homônima espanhola, a indesa também, que está lá depois, aqui no Brasil. Então, nos anos 90, com a crise da dívida e a inflação elevada, que fez com que descapitalizou as empresas elétricas, conflito entre as distribuidoras e as geradoras, criou-se um quiprocó, foi até incentivado em alguns lugares, me parece, e se criou o conceito da privatização com regulação por incentivos. Notem, é uma diferença brutal. Pela regulação de comando e controle, todo e qualquer investimento, a empresa tem que demonstrar previamente que ela vai investir para garantir o atendimento à demanda do mercado, qualquer que seja ela. Que ela vai fazer isso com a melhor tecnologia, com melhores custos, com o melhor plano de manutenção. E aí, esses custos, assim, verificados, se transformam em tarifa. Então, há uma verificação do órgão regulador, como há hoje, grande parte dos Estados americanos, que têm menores custos e melhor qualidade da energia, são aqueles que mantiveram esse conceito. Por isso, eu volto daqui a pouco ao que eu ia dizer. Então, nós, no Brasil, demos o duplo certo modal. Junto com a privatização, mudamos o conceito de controle e regulação. Então, eu vou fazer isso aqui.